E aí? Sentiram saudade? Eu morri. Hashtag morto. Tanta coisa aconteceu, né, queridos? Já até pintou a campeã... Já até pintou os enredos de 2019. Nós somos os carnavalizados do samba e esse é o Troca Troca do Carnaval Parte 5. Houveram tantas trocas, quer dizer, houveram poucas trocas, porém grandiosas. Começando por quem? A Grande Rio, vem dar um banho de axé! Depois do casal segredo ir para a mangueira, a Grande Rio ficou dias, horas, milênios sem coreógrafos em sua comissão de frente, até que, no Salgueiro, o casal de coreógrafos que não fez nenhum segredo pediu para se desligar da agremiação, visto o cenário político que a escola vinha passando. Daí, depois de algum tempo, Hélio e Beth Bejani foram confirmados como o novo casal da comissão de frente da Acadêmicas do Grande Rio. Sorte ao casal no ano de 2019 que voltará a ter como parceria o casal de carnavalescos Renato e Marcia Laje. Agora é a vez da Tuiuti! Meu Deus, meu Deus! A Paraíso do Tuiuti aposta em novas caras e novos talentos. Ela chamou para comandar sua comissão de frente o casal do Teatro Municipal Felipe Moreira, primeiro bailarino do Municipal e Hélio Dabrum, segunda solista do Municipal. O casal já participou de diversas comissões de frente, inclusive com o casal segredo. Então, boa sorte ao novo casal e que nos emocionem, como a Tuiuti me fez chorar. Eita, Tuiuti, o que quer dizer? O que quer dizer? Ah, gente, vou confessar, né? Sabe como é? Vem chegando a Imperatriz! Ah, moleque! A Verde e Branco de Ramos também decidiu apostar em um novo nome em sua comissão de frente. Agora, é a vez de Fábio Batista comandar o quesito nota 40 da escola de Drummond. Fábio está na escola há cerca de sete anos, onde ensaiou alas e também componentes em alegorias. O cara é tão fera que ganhou nos últimos dois anos dois estandartes de ouro de melhor ala para a mangueira. Que que é essa, hein? Sorte na Imperatriz em 2019 para o Fabinho! E chegou a hora! Vem, Tretinha, vem! Eita! Chegou a hora! É a vez da mais falada, da maior reviravolta no mundo do samba. É a hora do Salgueiro. Pois é, o Salgueiro mudou aqui, mexeu ali, mas agora parece ter seu time pronto para o Carnaval de 2019. É que eu sou malandro! Batuqueiro! Desculpa, gente, mas eu amo esse samba. Como informamos no início desse Troca Troca, o Salgueiro ficou sem coreógrafo em sua comissão de frente, né? Pois bem, estava sem. Não está mais, porque já tem um. E é ele! Sérgio! Lobato, diretamente do Sítio para a Academia. Tô brincando. O experiente Lobato, que assinou no último ano a comissão de frente da Portela, tem a missão de substituir o grande casal Bejane no quesito. Sorte pra você, Lobato! E agora? A grande confusão no cenário do pré-carnaval 2019. O Salgueiro, por meio de uma nota, informou que teria afastado, por licença médica, porta-bandeira Marcela Alves, e foi aí que tudo começou. Marcela veio à mídia e disse, abre aspas, Fui dispensada, demitida, fecha aspas. Logo em seguida, o presidente de honra da escola, Rafael Alves, disse, não é verdade. Eita, é treta que não acaba mais. Daí o mundo do samba se manifestou, foram milhões de mensagens. Pessoas indignadas, pessoas a favor do Salgueiro, pessoas só observando, até o bote lá do Tugutito ficou curioso. E aí veio a nota do mestre de sala, Sid Clay, que se demitiu da escola e disse, Eu vou seguir o caminho com a Marcela Alves. Gente, vamos combinar? Que parceiro e que ser humano, né? Fica aí, este exemplo e esta reflexão para o dia. Quantas curtidas vale essa linda parceria? Daí vieram mais notas, foi da tia Regina, nota de Marcela Alves, nota da nota, nota do vizinho, nota 9.9, nota 10. A nota da porta-bandeira Marcela, muito emocionada, dizia, abre aspas, Quando eu mais precisava de apoio, força e carinho de uma pessoa que se diz mãe de todos os salgueirenses, Fui tratada com desprezo e muita falta de respeito. Como toda recente gestação, é necessário muitos cuidados e atenção, fecha aspas. Ela encerra a nota dizendo, abre aspas de novo, Sinto muito pela escola estar atravessando esse momento conturbado. Fico triste por todos os desligamentos que a escola passou e vem passando, Mas tenho certeza que dias melhores virão, e todos os salgueirenses estarão felizes novamente, fecha aspas. Já a nota da presidente Regina dizia, O afastamento da Marcela foi pensado e discutido por nós, de forma carinhosa e protetora, Pois a gravidez dela é de risco, então ela não foi demitida, como dizem. E sim, preservada do desfile de 2019 para não passar por nenhum risco. Eita, complicado, hein? Demitida, dispensada a licença médica, o que é certo é que não teremos nem Marcela, nem Sid Clay no Salgueiro em 2019. E é aqui que, através dessa homenagem, desejamos muito boa sorte para Marcela Alves e para o Sid Clay, Que brilharam e encantaram mesmo o mundo do samba. Sorte ao casal, nota 40! Daí ficou a pergunta, quem será o novo casal do Salgueiro? Aí vem a resposta. O Salgueiro anunciou, no dia 1º de agosto, os irmãos Jaqueline e Vinícius Peçanha. Isso mesmo, Jaqueline Peçanha, Vinícius Peçanha, tudo em casa, tudo Peçanha. Que bonitinho, cara! Jaqueline estava na Unidos da Tijuca em 2018, onde conduziu brilhantemente o pavilhão da escola do Borel, Ao lado de Alex e Marcelino. Adoro, adoro! A mesma pediu o desligamento da escola para retornar a vermelho e branco. No Salgueiro, Jaqueline foi a 2ª porta-bandeira ao lado de seu irmão Vinícius em 2016, E também foi lá, que começaram anos atrás pelos aprendizes do Salgueiro. Ou seja, tá tudo em casa. Muito boa sorte aos irmãos Peçanha e que a estrela de vocês continue brilhando ao lado da grande academia do samba. Ah não, gente. Já acabou? Ah não. Já? Ó, não esqueça de assistir as nossas rodas de samba, de deixar o seu like furioso e batuqueiro, E também de compartilhar com o seu amigo de pavilhão ou não. Tá bom? Queridos, eu amo vocês. Eu sou o Batu... E esse foi mais um Troca-Troca do Carnaval. Entendedores entenderão, batuqueiros batucarão. E é isso. Beijo! Fui de tamborim.